Conheça agora pela primeira vez no YouTube Street Fighter 1 para Mega Drive é perfeito! A cara! A série! A questão do colecionador! É perfeito! É perfeito! Perigãozuma! Mega Drive, o passado é agora! Bom, galerinha, estamos eu aqui de novo, só que desta vez eu vim trazer Street Fighter 1 para Mega Drive. E sim, ela é feita por brasileiros, né? E a galera que se interessar também, quiser conhecer o EverDrive perfeito do colecionador. Está querendo adquirir o cartão do colecionador com todas as mãos, tudo separadinho aqui. E a nova separação já de 2020 aqui, emoções fortes, podemos sentir. Vamos lá, é um jogo homebrew, né? Street Fighter, então vamos colocar lá, vamos achar aqui, se eu tirar o óculos aqui, que senão não enxerga nada. É letra S, letra S de aqui, Street Fighter 1 para Mega Drive, tá? E, ah colecionador, como é que conta mais sobre esse projeto? Isso aqui é feito por brasileiros, tá? Está em fase de desenvolvimento, tá? O jogo não está completo, né? E estou na expectativa, né? Que é um port aí dos arcades, né? E emoções fortes, podemos sentir. Ela é produzida pelo Mauro Flores, perdão, Mauro Flores e pelo Paulo Ferreira, tá? São brasileiros, né? Ela começou a ser produzida aí em 2019, o projeto ainda está em andamento, tá? Qual que é a mecânica que eles estão usando? Lembra daquele vídeo que eu falei para vocês do Genesis Fight Engine para Mega Drive? Sim, eles estão fazendo um port em cima dessa engenharia aí, né? E está ficando super show de bola, né? Então vamos lá, arcade modo, né? Não tem muita coisa para escolher, né? Porque é Street Fighter 1, né? Padrão e tal, né? E a galera que quiser seguir os caras do Genie Fight Engine, eu vou deixar o endereço deles aqui, a página do Facebook, tá? E vamos lá, está aqui o Ryu e tem o Sagat, né? E a galera também que se interessar no cartão Everdrive perfeito do colecionador, eu vou deixar meu WhatsApp na descrição aí, só me chamar, tá? E, cara, o negócio está muito da hora, ó. Pé fraco, médio, forte, mão fraca, média, mão forte. O Hadouk, rapaz, eu dei uma treinadinha antes, esse Hadouk aqui está embaçado com açaí, o Atapest Puginsai, o Tatsumaki Yopo Senfuki Apo. E esse Ryu é apelão, hein, mano? Rapaz. E o que eu achei interessante, cara, olha, o Hollywood, né? Ele colocou também as vozes do arcade, né? Esse Ryu, ele comba, filho, é o Ryu Suge esse aí. Ele fica dando três pezinhos e depois você dá um gancho, ó, deu um bolão ali. Joga aqui, ó. Está bem próximo ao Street Fighter 1 do arcade, né? Por ser feito por brasileiro, por ser feito por uma engine nova, mano, está perfeito, cara. Ó, ó o Hadouk aí, ó. Eu queria até deixar uma sugestão para os criadores, que depois que eles terminassem, eles façam uma versão hackeada, ex-movimentos, né? Que aí você... Porque assim, o Street Fighter 1 mesmo, ele por si só, ele é muito difícil, né? Fala soltar os golpes, né? O gancho, o Atleta Spug, isso no jogo original, né? Aqui eu também sinto... O Atleta Spug sai de boa, cara. Não sei o que acontece aqui com o Hadouk, que não sai tão... Sai precisamente, ó. Está vendo? Lança o Hadouk e não vai. Matamos aí, ó. Esquemia sujo. Mas, recomendo fazer depois uma versão... É, ex-movimentos, né? Que é mais simples, né? Aqui nós lutamos com o Ryu de novo, né? Eu queria só mostrar para vocês aqui esse cenário, né? Que é... Que nem você me lembra do Street Fighter 02, né? Que é aquela da Rose. Olha o gancho. Olha o Hadouk. Os dois, né, Hadouk? Vamos ver se eu consigo soltar um Rolls forte. Tem um Hadouk aí. O pior que tem a que você dá Hadouk e... Não, você dá Rolls e aí sai Hadouk. Vai. Ah, deixa eu ver. Agora eu peguei o esquema, ó. Entendeu? Aí, ó. Ah, me consuma, filho. Tem um esqueminha sujo, filho. Olha lá. E joga os sprites dele caindo. Ficou muito bonito. Olha a forma que ele anda. A forma que ele anda, cara. Eu simplesmente achei sensacional, mano. Porque ele está muito próximo à do Arcade, tá ligado? Vai, irmão. Vai para lá. Olha, o bicho é sujo. Ele levou para o terceiro round, mano. Agora ficou pessoal, filho. Fica aí. Vamos ver aqui. Ah, e tem um outro legocinho que eu também achei da hora. Viu? Esse cara colocou um barulhinho no pausa. E? Ah, travou ao vivo, mano. Bom, galerinha. E essa foi Street Fighter 1 para Mega... Opa, caramba. Vamos lá. Street Fighter 1 para Mega Drive. Se você quiser baixar a ROM, a ROM está no grupo O Colecionador Facebook, na descrição do grupo. Então você entra lá no grupo Colecionador e baixa a ROM, né? O pessoal que está sempre acompanhando o Everdrive Perfeito do Colecionador, as novidades eu sempre posto lá. Beleza, galera? Então, projeto feito para o brasileiro, a ROM está em desenvolvimento, está sendo usado o Genesis Fight Engine, que é uma engenharia nova para produzir esse tipo de jogo. E é isso. O cartão do Colecionador Everdrive Perfeito, o link na descrição, vou ficando por aqui. E não percam os próximos vídeos da série Hackers do Colecionador que está imperdível. Mega Drive, o passado, Street Fighter. Me confuma!